Nós vamos virar esse jogo e a virada começa nessa eleição. A gente já está sentindo nas ruas. Obrigado por cada um, cada uma que está aqui presente com a gente no palco. O que a gente precisa para construir um novo futuro para o Brasil? Da nossa juventude preta, viva. Com autonomia e autodeterminação das mulheres, política feita de gente. Uma bancada antifascista. Devastação do legado deixado por Bolsonaro. Fazer valer a democracia. Primeiro de um futuro. Sujo funcionando, valorizar a classe trabalhadora. Política nacional de meio ambiente. Parar de matar pobres nesse país. Com educação emancipatória. Sem orçamento não há política para a classe trabalhadora. Valorizar os nossos professores. A gente precisa de sonhos. Esvarrer Bolsonaro e eleger Tarcísio Mota. Estou ansioso por essa bancada. Moradia para o povo. Comida de verdade na mesa. Cabelou trabalhador. Suspendeu o pagamento da dívida pública. Reforma urbana. Pleno emprego. Mais investimento para a educação. Tolerança religiosa. Queremos uma sociedade ecossocialista. É por vocês e por todos aqueles que vocês representam que a gente está na luta. Vamos chegar junto em Brasília. É Lula no primeiro turno. É Freixo governador. É Bolon senador. É Tarcísio Mota, deputado federal. Obrigado. E aí Obrigado.